Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News. Já quero pedir o seu like antes de mais nada, sua inscrição, seu compartilhamento. E vamos lá, pessoal. Bolsonaro apelou para que os caminhoneiros parem a manifestação, decepcionando assim muitas pessoas. O presidente gravou um áudio pedindo a liberação das rodovias. Ele disse bloqueios atrapalham a economia e provocam desabastecimento. O Bolsonaro acabou jogando um balde de água fria nos caminhoneiros que estavam a todo vapor contando com o apoio do presidente. Ele amenizou o discurso e fez um apelo para que não parem o país. Fala para os caminhoneiros que são nossos aliados que esses bloqueios atrapalham a economia. E isso provoca desabastecimento. Pois é, pessoal. Só que o pessoal aí dos caminhoneiros não gostou. Inclusive um dos líderes deles aí, que é o Zé Trovão, né? Que está procurado pela justiça. Diz que está decepcionado, né? Ele não disse mais em tom de decepcionado. Falou para o presidente não abandoná-los. Porque agora é o momento que eles mais precisam. Qual que é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários e eu vou rodar o áudio do Bolsonaro. Vou ver aí até o final. E tchau. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados. Mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso vem, provoca desabastecimento, inflação. Prejudica todo mundo, em especial eu, os mais pobres. Então, não toque nos caras aí se for possível. Liberar. Está aqui, hein? Para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades. Não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui. Vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, e dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. Bom, depois desse áudio, começou a circular de que esse áudio não seria verdadeiro. Aí o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, postou no Twitter um vídeo falando que o áudio é verdadeiro. Vamos assistir. Esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia de inflação que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação. Vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população.